Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Bem-vindo ao canal Consumidores de CO2 E o vídeo de hoje vai dar sequência aí no primeiro vídeo que nós já fizemos que é a plantação de as sementes bonitas e as sementes feias que foi classificada pela minha filha, tá bom? Brilhantemente! Então nós vamos dando sequência aí Ficou um vídeo bem legal esse primeiro vídeo e agora eu estou fazendo o segundo vídeo mostrando o resultado dessas plantas A gente vai ver aí o quanto cresceu, o que cresceu, tá bom? E a gente vai mostrar agora na sequência e vamos para o que importa Roda a vinheta! Bom pessoal, então vamos lá! Aqui foi o vaso das sementes bonitas, que estão identificadas, que a gente identificou lá naquela época Já está fazendo três meses, três meses e alguns dias Então, e essas aqui foram, essas são as sementes bonitas e essas são as feias Eu notei, eu contei, eu contei no primeiro vídeo, dá para contar mais ou menos quantas sementes foram plantadas Então, nas bonitas foram plantadas em torno de 40 sementes E das feias, em torno de 50 sementes E o resultado, aqui contando aqui por cima, deu mais ou menos 30% Geminou Geminou e cresceu aqui as plantinhas aqui, ó Tá? Elas foram regadas Diariamente, né, pela manhã Ah, foi super, sempre pela manhã Alguns dias eu não reguei, tá? Não foram religiosos todos os dias que eu reguei Mas procurei tratar delas aí bonitinho, né? Para ter um crescimento legal As sementes feias Foram discriminadas mesmo, tá? Então, é assim, ó Notem que até o vaso é menor, tá? Então, já houve aí um prejuízo para elas aí E aqui, cresceram acho que 11 11 plantinhas Não, perdão, aqui cresceu 11 Foram 11 E aqui foram 6 3, 4, 5, 6 Isso mesmo, foram 6 aqui e 11 aqui Então, 6, se plantou 50 6 dá aproximadamente 10 Um pouco mais de 10%, né? Então E aqui 30%, aproximadamente Então, você viu que Observei que algumas nasceram muito juntas, né? A gente plantou tudo meio aglomerado E isso é ruim mesmo Acredito que se plantar mais espaçadamente é melhor, né? E é isso Tá aí o resultado Mas também deu certo, né? Seu objetivo era geminar aí Deu certo Embora numa porcentagem que a gente não gostou muito Mas É isso que aconteceu, né? E agora nós vamos transplantar Eu notei também que Essas plantas já Tem esse certo tamanho Provavelmente vai ficar desse tamanho Se não transplantar em outros vasos Uns vasos maiores Porque elas estão muito juntas, né? Uma das outras, tá bom? Então agora a sequência é plantar em vasos maiores Pra crescer, né? Ter um certo tamanho Sei lá, de 30 a 40 centímetros Pra depois a gente transplantar isso Numa terra mesmo, né? Não fazer um pomar aí Tá bom? Espero que valeu a dica A gente tentou mostrar da forma mais transparente possível, né? Caiu a identificação das feias Que pena, né? Até nisso, ó Até nisso as feias deram errado, né? E, ó Pode notar também aqui, ó Chegou bem pertinho Aqui dá pra vocês verem, tá vendo? Tem plantinhas que ficaram uma bem próxima da outra Tá vendo? Porque eu acho que eu coloquei muito junto mesmo E, ó Eu acho que limita mesmo Elas desenvolverem, né? E aqui, ó Beatriz, mostra aqui, papai Aqui, ó Aqui foram algumas que eu achei, aqui, ó Que não geminou Que tava pra cima, tá? Tá vendo? Dá pra perceber que são sementes Mas que não geminaram Ok? Então E outra coisa também que eu vou mostrar, ó Aqui já tem algumas já preparadas Aqui que eu já sequei, né? Que eu desidratei, ó Tá? Já tem um certo tempo aqui Não sei se vai geminar legal Tá bom? E a gente vai plantando, né? Vai comprando vazinho aí Isso é baratinho, né? A gente vai plantando, né? Aqui tá aqui o meu novo sistema de irrigação Ó Meu novo sistema de irrigação é esse aqui A gente põe a água Eu tenho lá um recipiente que pega a água da chuva E a gente põe nesse Nesse irrigadorzinho Depois põe aqui, né? E o chuveirinho imita aqui a Então a água da chuva Tá bom? Então não faz Não vai lavar a terra, nada disso, né? E fica bem legal Fica uma irrigação bem legal Meio tabajara Mas eu achei bem eficiente Tá bom? Espero que gostaram do vídeo E vamos plantando, né? Agora, meu próximo objetivo Meu próximo ambição É fazer estaquia, tá? Pegar a árvore adulta E fazer espécie de clonagem dessa árvore Então Vou pegar a planta já adulta E fazer o processo de estaquia E enraizamento, tá? Que aí vão ser os próximos vídeos Então Até lá Até breve Espero que gostaram Deixe seu like E se inscreva no canal Pro canal crescer E isso vai ser muito prazer pra gente Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau